Música Amigo colorado, seja muito bem-vindo ao canal. Difícil para o torcedor do Inter buscar algo positivo nessa eliminação. Então, pela terceira vez, estamos fora da final do Gauchão. Fomos eliminados na semifinal, ano passado pelo Caxias, no ano anterior pelo Ipiranga e agora pelo Juventude. Isso é muito grave, muito grave mesmo. O Robert Renan, será que ele não sabia que o Inter estava há oito anos sem ganhar um título regional? Será que o Robert Renan não sabia que o Inter já não chegava na final do Gauchão? Já faziam aí dois anos e agora três? É claro que o Robert Renan não é o único culpado, mas eu acho, e isso é a minha opinião, que o Robert Renan não pode mais vestir a camiseta do Inter. E aqueles jogadores, claro que ele não foi o único responsável, mas foi o ator principal dessa cena desastrosa, decepcionante. É difícil, cara, eu sei que o Inter vai, semana que vem, jogar uma sul-americana, mas não dá, mesmo ganhando, não vou esquecer. A gente vem esquecendo muita coisa há muito tempo, relevando muita coisa. O torcedor colorado, ele vem relevando derrotas, fiascos. Não dá mais, alguma atitude tem que ser tomada. Ah, vão afastar o Robert Renan, vão afastar, vão dar uma prensa no Maurício. A coisa foi tão grave, mas tão grave, que o Rocher ficou indignado com o Robert Renan e tiveram que segurar o Rocher para não chegar às vias de fato. Os jogadores no vestiário não conseguiram olhar no rosto do Robert Renan. Eu achei que ele devia ter feito um vídeo, se até agora, no momento que esse vídeo está sendo gravado, o Robert Renan se pronunciou através de um vídeo, eu não sei. Mas eu não vi, não vi, eu vi uma nota escrito lá, que ele pede desculpa, nem sei se foi ele que escreveu. Eu acho que ele deveria ter feito um vídeo, se explicando, não tem explicação, mas pedindo desculpa em um vídeo. Cara a cara com o torcedor colorado. Porque imagina se isso acontecesse há uns 20 e poucos anos atrás, quando existia o Portão 8, e os jogadores não eram tão blindados assim. Ah, o Robert Renan iria amanhecer dentro do estádio Beira Rio e não iria conseguir sair no Portão 8. Ia ter brigada, ia ter segurança e a coisa ia ficar bem complicada para o Robert Renan. Para ele e para o elenco todo, né? Então, não tem como se empolgar com o Sul-Americana. Pode ganhar, deve ganhar esse próximo jogo. É a obrigação deles, né? Ganhar. Mas... Eu não esqueci. Eu não esqueci essa desclassificação. Acredito que a maioria dos colorados não esqueceram. Pode vir uma vitória na Sul-Americana. Estamos tentando chegar mais longe na Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro ainda nem começou. Mas... Torcedor colorado, se o Inter não ganhar uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil ou Brasileiro, a gestão Alessandro Barcelos será uma das mais vergonhosas, perdendo apenas para o Pífero, que meteu a mão no Inter e rebaixou o nosso clube. Não é possível que o Robert Renan tenha batido o pênalti daquele jeito e não tenha se arrependido. Tanto é que chorou, mas não senti pena. Para mim, esse cara já não deve mais vestir a camisa do Inter. Mas eu acho que seria mais digno ele fazer um vídeo se retratando com o torcedor colorado. Tem uma crise aí no vestiário. A torcida agora desconfia do time. Isso pode acarretar em perda de sócios e tal. Enfim. E certo, como sempre, a gente tentando se empolgar. O torcedor colorado criando novas esperanças. Mas parece que a coisa não anda. Parece que a coisa com o Alessandro Barcelos... Eu nem acho que a culpa é dele. Ele não entra em campo também. Mas parece que é sempre aquela... Aquele karma do Rodrigo Dourado, do Edenilson, do Patrick, do Questa. Parece que esse karma não sai do Inter. E eu acho que jogadores que não tem bril, que não tem sangue nos olhos... Enquanto o Inter não contratar jogadores assim, não tiver um elenco assim... Nós temos o goleiro Rocher, né? Nós temos jogadores como o mercado e tal... Mas na final... Pra final não basta só jogar a bola. Não basta ser craque como o Alessandro Patrick. Tem que ter o brilho. Tem que querer mais. Ele conta muito. O Juventude quis mais e ganhou do Inter. Então eu não sei, cara. A crise no Inter tá instaurada. Eu tô desconfiado. Eu tô indignado ainda. E pra mim o Robert Renan devia sair do Inter. E, sei lá, pelo menos o Alessandro Barcelos mostraria uma atitude aí de indignação. Não tem mais clima pra ele. E colocar o Maurício no banco. Colocar quem seja lá, Alain Patrick, no banco. E mostrar pra esses caras que o Inter é maior e que eles não estão acima do clube. Amanhã a gente vai assistir o jogo do Grêmio e do Juventude pela televisão. Tomara que o Juventude tenha essa sede toda contra o Grêmio. Então é isso aí. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Um forte abraço.